Aê, esse é o do bom, do bom não, tinha que ser do foda Por várias vezes me encontrei, cabisbaixo tentando me distrair Jogando dominó com os amigos pra se divertir Só Deus sabe o que se passa aqui, na favela raiz Vários menor sonhador, que sonha em ser cantor, ser jogador de futebol Vai menor, que tu vai conseguir Vem o que vier, age o que houver, teu sonho só depende de ti Vai menor, que tu vai conseguir Vem o que vier, age o que houver, teu sonho só depende de ti Vai buscar, yeah, 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 vai Que tu vai conseguir, que tu vai conseguir Yeah, 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 que tu vai conseguir Aê, esse é o do bom, do bom não, tinha que ser do foda Por várias vezes me encontrei, cabisbaixo tentando me distrair Jogando dominó com os amigos pra se divertir Só Deus sabe o que se passa aqui, na favela raiz Vários menor sonhador, que sonha em ser cantor, ser jogador de futebol Vai menor, que tu vai conseguir Vem o que vier, age o que houver, teu sonho só depende de ti Vai menor, que tu vai conseguir Vem o que vier, age o que houver, teu sonho só depende de ti Vai buscar, yeah, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri